Vamos lá agora, como tirar o lag do PUBG Mobile, certo? Como tirar o lag aí no seu celular, você vai conseguir jogar aí tranquilamente, sem travar, sem lag, rodar liso aí no seu celular Android, sem travamentos e é só sair feliz, beleza? Vou deixar o link pra vocês baixarem o aplicativo na descrição do vídeo e vamos lá aprender como configurar, como utilizar, tudo bem certinho aí, pra que você consiga otimizar o seu celular na hora de jogar, beleza? Olha, até rimou, vamos lá, agora eu vou abrir o aplicativo aqui, lembrando de sempre que vai embaixo, comenta qual que é o nome do seu celular e vai lá embaixo também, quanto mais rápido você comentar ali, mais rápido eu vou dar coração ali no seu comentário e assim a gente vai aí pra frente, certo? Vou ver todos os comentários de vocês, é só comentar, comentar ali, vou dar coraçãozinho ali pra vocês serem felizes, beleza? Aqui, o que você vai fazer? Eu vou abrir o aplicativo aqui agora, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Vai fazer uma análise, certo? Você tem aqui, ó, opções de segurança, você pode estar vindo por aqui, ou então você pode voltar aqui em impulsionador, certo? Mas primeiro, a gente vai fazer primeiro análise, pra que ele possa estar limpando aí todo o lixo, no caso, todo o lixo do nosso celular, certo? Tem muito lixo, então você tá dando uma limpada aqui, ele vai mostrar tudo de onde que vem o lixo e como você vai limpar, certo? Vai dar uma limpada nisso aqui todinho, você pode estar fazendo a limpeza normal, ou a limpeza profunda aqui, onde vai dar uma limpeza maior total no seu celular, certo? Isso aqui é necessário pra que ele libere a memória interna do seu celular. Agora, a função principal, a gente vai aqui em impulsionador, vamos clicar aqui, aqui você tem a opção aqui, ó, onde você pode clicar, selecionar aqui. Outra coisa que eu recomendo que você desative, são os serviços da Google Play, certo? Você ativa aqui, e aqui você pode estar selecionando todos os aplicativos que você está utilizando, e clicar aqui em impulsionar. Vai clicar aqui, ó, impulsionar, ele vai estar liberando aqui a memória RAM, olha, 253 memória RAM liberada, a gente volta agora, vamos aqui em impulsionador, ó, simbolozinho do gamezinho aqui em cima, ó, você vai clicar, aqui vai adicionar o jogo, vamos clicar aqui, aí cadê o PUBG Mobile, PUBG Mobile, adicionar, ele vai vindo pra cá, certo? Então, às vezes quando você for jogar, você não precisa abrir o jogo direto pela tela inicial, é só você vir aqui, certo? Vai em impulsionador, gamezinho aqui, ó, PUBG Mobile já vai estar aqui, e aqui é só você clicar nele, certo? Ele vai fazer a otimização aqui, e aí é só você jogar e ser feliz, beleza? Link tá na descrição do vídeo, é só baixar, utilizar e ser feliz, é nóis, até a próxima, falou!